Vem Espírito Santo, feliz e feliz da peste Música Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco E aí missionário, paz e bem ao seu coração, aqui quem vos fala aqui na área do Jadson Cantuária Esse final de semana é um final de semana super importante para a igreja católica É o final de semana do Pentecostes Nós celebramos no domingo Pentecostes, 50 dias após a Páscoa Que alegria, é uma festa grandiosa que celebra também o nascimento da igreja por meio da vinda do Espírito Santo Então como o meu final de semana está muito cheio de coisas, eu vou participar de vários eventos Vai ter a Vigília de Pentecostes no sábado à noite, que é hoje à noite Amanhã vai ter o dia de Pentecostes, o cenáculo de Pentecostes também E vou participar das missas e tudo, vou servir nas missas Então como está recheado de coisas, eu decidi fazer um vlog do final de semana Então hoje, nesse momento agora, eu estou participando agora de um retiro Para jovens de uma paróquia lá de Itacoaralto E eu vou pregar nesse retiro, nesse retiro uma pregação só e depois já volto lá para a rua de novo Essa aqui é a Chacra Bentevi, onde está acontecendo esse retiro Então eu espero que você goste desse vlog dessa semana Está maravilhoso, obrigado a você que já se inscreveu, você que acompanha todos esses vlogs aqui Está maravilhoso poder compartilhar esses momentos com vocês, tá bom? Deus abençoe Opa! Opa! Onde está a mão, bondinha? Chega filmando vocês, velho Que isso, que isso, que isso, que isso Fala comigo, ei, 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 ei Compromisso não é pai, que isso, que isso Viagem que nos impulsiona cada vez mais na semana Vamos nos colocar inteiramente em oração sobre elas É pela minha escolha, por aquilo que eu escolhi Obrigada Estou aqui com o Ismei, é um dos organizadores aqui do retiro Como é que está aqui, Ismei? Nós estamos aqui com 70 jovens Vivendo o primeiro retiro de Pentecoste do Grupo Jucap Então é uma experiência muito boa Tem gente que é a primeira vez, então estão muito ansiosos E nós estamos pedindo que o Espírito Santo possa tocar no coração desses jovens Sejam renovados Eles vão ficar então até domingo aqui? Até domingo Então até domingo meio-dia? Até domingo meio-dia Com pregações, com louvor, com dual Compartilha E depois também terá momento de lazer Tudo bem, vai no Ismei Vamos, Ismei Essa é a dança, é a dança da amizade É a alegria para lá Ei, ei, ei Ei, 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 ei Toda graça Dubai Eu também quero Canta forte Eu também quero em mim Amar de todo o meu coração Pois praxe Eu também quero em mim Amar de todo o meu coração Como é que foi esse momento da manhã do acampamento? Nossa, foi maravilhoso Eu amei O momento eu senti muito aprendizado Eu amei E você? Foi emocionante Eu gostei muito Me tocou E estou muito feliz Tem palavras pra falar E aí pessoal, já saímos lá do encontro Voltei agora pra Palmas Estava na Chácara Estava na Chácara Bentevi E vivemos a parte da manhã A Tereza que está aqui comigo Ela fez a primeira pregação Amor de Deus E ela vai dizer pra gente aí O que ela achou desse momento O que ela achou desse retiro Que está acontecendo lá de Pentecostes Do grupo de oração O grupo de jovens O K Olá gente Me chamo Tereza Esse momento foi muito bom Foi muito especial Ver os jovens Tendo uma experiência com Deus Uma experiência com o Espírito De deixar que flua novamente Os dons que eles já receberam No seu batismo Então Pra mim foi uma experiência Renovadora De também sentir o Espírito Através também Da experiência daqueles jovens Amém Então acompanha aí Que agora Vai ter a Vigília de Pentecostes E muitas mais coisas Nesse final de semana Tá bom? Obrigado Tereza Um abraço Ai tu vai cair Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Santa Maria E meu povo Hoje pela manhã Encerrou lá o encontro Fui pra casa Fiquei a tarde aí com a família Visita do Palmo E da Paloma E agora estou chegando Aqui na Casa de Maria Pra Missa De seis horas Daqui eu vou pra Vigília Lá na São Cristóvão E amanhã A tarde Estarei Amanhã de manhã Tem a Missa Que eu vou participar também Que eu vou servir Na verdade Amanhã à tarde Tem o Cenáculo de Pentecostes E à noite também Tem o Tem a Missa Eu vou servir em três Missas De Pentecostes Louvado seja Deus Louvado seja Deus Então estou chegando aqui agora Para servir E confira aí Como é que está sendo Esse final de semana De graça aqui De evangelização Dia de Pentecostes O Pentecostes conclui este sagrado período de cinquenta dias Quando se comemora o dom do Espírito Santo derramado sobre os apóstolos E a força do Espírito Santo Amém Dizemos com a mão Olá pessoal Acabou agora a Missa E eu estou indo agora lá para a paróquia São Cristóvão Onde vai acontecer a Vigília de Pentecostes Lá vai até meia noite Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco da Casa de Maria Que talvez o pessoal de fora que acompanha aqui o canal Talvez não conheça esse centro de evangelização Então eu vou mostrar alguns vídeos curtos aqui da Casa de Maria Essa aqui é a nave onde tem os bancos onde fica o pessoal Aqui cabe mais de seiscentas pessoas Você pode ver que é aberto É um centro de evangelização mesmo E aqui pode ver que as caixas tem aqui os cadeados Porque fica só os mesmos sensores E não tem uma parede Ela foi feita nessa estrutura Esse aqui é o presbitério da Casa de Maria Eu tenho aqui Esse aqui é o crucifixo E essa imagem é muito legal Essa imagem aqui É justamente a imagem do cenáculo de Pentecostes Do dia de Pentecostes Nossa Senhora e os doze apostas É muito simbólico eu estar fazendo esse vídeo hoje Sendo que nesse final de semana nós estamos celebrando Pentecostes Então essa é a estrutura aí da Casa de Maria Pode ver que há muitas cadeiras Aqui geralmente recebe missas grandes Com o bispo e tudo mais Porque cabe muita gente tanto dentro Aqui como também fora Porque é um local aberto Aqui é onde ficam os músicos E é isso Fala aí pessoal Acabei de chegar aqui na São Cristóvão Onde vai acontecer a vigília Está terminando a missa Então eu vou deixar para entrar mais no final Mas agora vai até meia noite Talvez eu não fique até o final Mas assim Agora vai ser top Agora é a vigília de Pentecostes Pentecostes Com o fogo do Espírito Esse lugar Com o fogo do Espírito Mais de vez a vida pra toda Pão de estudar Mas vamos cantar É o meu ar Seja tão bem e salivado Seja bem e salivado Seja bem e salivado Em gritante Seja bem e salivado E o meu ar O meu ar Quem te levar Com o fono que eu tenho Quero ser bem e veneno Eu quero ser ver e como ela voltou os discípulos em 32 e como ela voltou os discípulos 45 dias e todo o meu ser fluido em mim papai olha para o vídeo papai e aí missionário estou aqui de manhã para a missa Paróquia Monte do Carmo com o Frei Felizberto e você vai vir aqui e a tarde terá o cenáculo de Pentecostes então acompanhe aí como é que vai ser essa missa, top demais quando é que o senhor vai a Kiev, a Ucrânia? quando é que o senhor vai nos visitar? e o Papa respondeu, eu tenho um muito desejo de ir lá e aí olha sempre mais uma coisa, isso é do nome do Espírito Santo o Espírito Santo não é só o povo humano, não é só o homem eu vi, há um padre brasileiro chamado padre Lucas que está em Kiev, lá na Ucrânia então quando começaram os bombardeios lá na Ucrânia perguntaram para ele, você é brasileiro? é iluminados pela sabedoria do evangelho, dediquemos esse Pai Nosso por toda a igreja que sofre e é perseguida do mundo de modo especial então missionário, acabou aqui a missa olha aí a nossa paróquia Monte do Carmo estou aqui no lugar dos músicos né você pode ver aqui onde ficam os músicos olha a Laiane está aqui comigo junto com o Lucas o Lucas está dormindo e agora vamos para a chácara e mais tarde vai ter o encontro de Pentecostes que vai ser lá na Santa Filomena estaremos lá viu, acompanha aí e meu povo já estou aqui na paróquia Santa Filomena para a tarde de Pentecostes com toda a Arquidiocese de Palmas com certeza vai ser maravilhoso e já está chegando o fim né do nosso final de semana de Pentecostes espero que você esteja gostando desse vídeo esteja gostando desse vlog e é isso aí é um final de semana que nós temos que realmente comemorar e rememorar essa grande festa que é a vinda, a descida do Espírito Santo sobre todos nós quero mostrar para vocês também que essa paróquia aqui está a paróquia certo e aqui a praça da paróquia tem umas árvores muito bonitas tem um cheiro a foto aqui de 15 anos de casamento muito bonitas as árvores parece daquele filme do Crepúsculo Música 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 Homens fracos passaram sem homens fortes e saíram em missão e a canção dos assim ó Música Música Mãos a Arquidiocese de Palmas está em festa, hoje é dia de Pentecostes Hoje é dia de louvarmos e bem dizermos adeus pela graça do derramamento do Espírito Santo E nós como renovação carismática precisamos e muito comemorar esse Pentecostes Aqui nós tivemos uma bela vigília na noite de ontem e hoje todos os grupos da Arquidiocese estão experimentando o derramar do Espírito O Senhor prometeu de fazer jorrar fonte de água viva e na primeira reflexão de hoje à tarde Deus fez o nosso coração transbordar de água viva e Ele disse mais para nós Estava nos dando de novo as ferramentas, os seus carismas para nós irmos em novas portas que Ele vai nos levar Fez do nosso coração um fervedouro da água viva do Espírito E eu quero que esse fervedouro do Espírito Santo brote no seu coração e faça nascer a água do Espírito Para banhar, lavar, curar, libertar e renovar a face da terra Que Deus nos abençoe Pai, estamos reunidos entre o nome, sopra em nós, sopra em nós Diz o que aled e odor Onde80 Ó, vem significio Tudo o outro Tem esse lugar Portalece o que é fraco Com Teu poder Aos Céus Pai, sopra hoje e aqui Vem Espírito Santo Pentecostes, esse ano na Arquidiocese de Palmas, o Senhor derramou muitas graças, muitas bênçãos, desde a novena de Pentecostes, nós tivemos a novena, nove dias com os grupos de oração, ontem nós tivemos a vigília de Pentecostes, onde o Senhor falou que do nosso interior jorrará rios de água viva, e hoje estamos reunidos para celebrar a grande festa de Pentecostes, aqui na paróquia Santa Filomena, neste momento nós estamos ouvindo de Deus, qual é a vontade dEle para o nosso movimento, para a nossa Arquidiocese, como o Senhor tem falado, como Ele tem falado que vai derramar um sopro novo, uma vida nova, dar um ânimo novo para os nossos grupos de oração, o sentimento que vem no nosso coração é só de alegria, paz, de muito amor. Olá pessoal, estou saindo antes de acabar o encontro de Pentecostes, pregação do Padre João Paulo Veloso, muito boa, falando sobre oração, sobre essa intimidade com o Espírito Santo, mas agora eu tenho que ir para a missa, porque a gente combinou de chegar lá antes um pouco para poder ensaiar, o meu celular está quase descarregando, não sei se eu vou conseguir gravar tudo lá da missa, mas é o último momento, o último momento desse vlog, desse final de semana, está intenso, está maravilhoso, e é isso, é Pentecostes, gente, Pentecostes tem que ser assim, tem que ser intenso, tem que ser maravilhoso, tá bom? Então fique aí agora com a missa solene de Pentecostes, mais uma missa solene de Pentecostes, nesse final de semana. Vem Espírito Santo, feliz Pentecostes!